Conversamos com o Reinaldo Barbosa, ele que é cantor e compositor, forrozeiro pé de serra e que na noite dessa quarta-feira prestigia as comemorações alusivas aos 24 anos de sucesso da ANDA-FM aqui em Santo Jesus. Reinaldo, suas considerações sobre esse importante evento que se realiza aqui hoje. Boa noite gente, é um prazer imenso aqui com vocês. E a ANDA-FM pra mim já é uma referência muito forte porque praticamente eu vim nascer, né? Eu fiz vários dingos aqui pra rádio, as músicas de verão, de inverno, São João. E eu tive o prazer de fazer a música agora do São João, né? Falando da ANDA-FM que diz o seguinte A ANDA-FM mais uma vez saiu na frente tocando forró pra gente na sua programação E pra você ficar feliz e animado basta só ligar o rádio e correr para o salão Eu tô ligado na dela, eu vivo pensando nela o dia todo no ar Tem muita gente ligado, mas eu tô apaixonado, a festa vai começar Mas ela é muito envolvente e anda sempre na frente e em primeiro lugar Ela tem muito mais potência, muito mais experiência Agora posso falar, todo mundo tá ligado, todo mundo quer ligar Minha gente eu tô falando, é da FM, Andaiá E aí fiz a música aí, graças a Deus tá estourada, a galera pedindo, gostando E estamos aí, irmão Recentemente você gravou um CD, poderia falar um pouco sobre ele? É, eu gravei um CD porque na verdade é o seguinte, eu sou compositor de Chiclete com Banana De Andemário Coelho, Virgílio, Trino Nordestino, Banda Rocha Noz São várias músicas, várias bandas que gravaram o Renato Barbosa E eu fiz um apanhado com 13 faixas E gravei um CD com parceria com Andemário Coelho, Virgílio e Luiz Caldas cantando comigo Então o CD tá assim acima da média, graças a Deus, o CD ficou muito forte Tocando em várias rádios da Bahia E foi uma pena que a gente lançou um pouco em cima do São João Mas nós estamos divulgando bastante com uma proporção bem bacana Que eu acredito que o ano que vem a gente venha rasgando mesmo Tocando em muitas cidades porque o trabalho tá muito bom E como é que está a agenda de apresentação pra esse São João que se aproxima? Olha, já temos aí show fechado em São Felipe, vamos tocar dia 22 Eu acredito que vamos tocar também em Feira de Santana Talvez aqui, Taquê do Neve já tá praticamente certo Então a gente tá aí na estrada precisando realmente, inclusive as prefeituras liguem pra gente Pra poder nos contratar porque nós estamos com um trabalho muito forte, cara Muito forte mesmo E quais os projetos para o próximo ano? O ano que vem é trabalhar esse CD, né? Que o CD tá novinho, são 13 faixas como eu falei E ficou assim acima da expectativa São várias músicas de trabalho Inclusive aqui a Andaiá tá tocando 13 músicas na verdade E tem muito mais pra ser mostrado Então a gente tá aí na estrada Ano que vem, fortíssimo, fazendo muito trabalho Se Deus quiser, pra gente chegar Que estamos precisando realmente botar a cara pra poder mostrar nosso trabalho, né? E a TV Sá já agradece os passos que abertam aqui as suas considerações finais Eu agradeço o seu apoio, né? Pra gente, estamos aí na estrada E pedir a galera que ligue pra Reinaldo Barbosa Pra minha produção, aliás, que é 71991523358 E falar com a Sayana pra poder nos contratar pra fazer o show Tá bom? Muito obrigado Valeu, meu irmão